A paz de Deus! Hoje nós vamos tocar e cantar o hino 199, Senhor, Tu és a minha porção. Bom, deixem nos comentários os próximos hinos que vocês querem que eu grave. Espero que gostem. Deus abençoe. Crearei em Ti esta minha salvação, Senhor, meu grande Rei. És a minha porção, meu galareu, galareu bem. Aventura do sol, Tu és a minha porção. Impreice é puro a Teu amor, meu Salvador, Jesus, estás em meu coração, Senhor. Impreice é puro a Teu amor, meu amor, galareu bem. És a minha porção, meu galareu bem. Aventura do sol, meu amor, galareu bem. Impreice é puro a Teu amor, meu amor, galareu bem. Aventura do sol, tu és a minha porção. És a minha porção, tu és a minha porção, tu és a minha porção. Está querido, meu amor, galareu bem. Aventura do sol, tu és a minha porção. Deus abençoe.